Música Fala galerinha que acompanha meu canal, estou aqui com mais um vídeo e desta vez eu vou estar fazendo uma outra criação Lembra que da outra vez eu criei um banquinho para o meu gabinete? Agora dessa vez eu vou estar fazendo um tripé improvisado, amadeirado Mostra aí Luiz, esse aqui é o Luiz, eu ia apresentar ele, mas eu acabei esquecendo Nossa, na minha cara está muito escura Lembra de colocar na descrição, porque tem vezes que eu esqueço Na verdade fica na live, quando eu faço live Então, aí guys, aqui vai ser o que eu vou montar, tripé improvisado Fazer aquela mesma caminhada, pegar prego, martelo É, agora eu vou falar um motivo, porque que eu vou fazer isso Esta câmera que eu ganhei do meu primo aqui, que eu uso para fazer minhas lives Ela não tem um apoio, ela não tem nada, eu tentei fazer de tudo Eu tentei, olha, tentei colar, pregar na parede Travar na parede com fita, com durex, né? O único jeito que funciona é se colocar o controle em cima e ela ali, tá ligado? Desse jeito mesmo, que nós costumamos fazer Eu lembrei que eu colocava também em cima do banco também Colocava um pregador embaixo para segurar É, não tinha uma mole doida no bagulho Aí eu fiz essa improvisada aqui Mandei o carpinteiro cortar essas madeiras aqui Do jeito que eu fiz E isto E eu vou fazer essa improvisada aí Isso aqui vai ser meio que um pezinho O que eu estou pensando em fazer Ó, isto aqui, eu estou querendo deixar deste jeito aqui, ó Este jeito aqui Isto eu também estava pensando em deixar grudado Mas não, acho que eu vou meio que colocar uns quatro pregos nisto aqui, tá ligado? E ele vai ficar mais ou menos assim, grudado Vai ser só se caso eu queira deixar um pouco mais alto E isto aqui vai estar, vai servir, tá ligado? Vai ficar assim, ó Bom, rapaziada, é assim que vai ficar Aí tem uns empregados para prender a lápia Isso, eu ia falar essa parte agora Pode falar essa parte aí, vai Desculpe-me, perdoe-me, senhor Nossa, mano, na moral, eu estou muito preto, velho Você vai cortar essa parte, né? Não é porque a luz aqui, velho Nossa, mano, eu não imaginava que ia ficar assim, velho Olha o carro passando, cuidado com a placa Eita porra, nossa, caraca Se pegar a placa, eu vou falar que a câmera é top, mano Então é isso, chega de enrolação e... Bora para a gravação Prosseguir com o vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso?